Tô com troca de passes pra falar de Flamengo Esporte, 3 a 0, dois tempos bem diferentes, Rafael Rezende no primeiro, poucas finalizações inclusive, marcação acirrada, apertada do Leão, boas defesas do pole pelo esporte, só que na volta do intervalo tudo mudou, aí o Flamengo dominou. O Flamengo foi um time mais lento no primeiro tempo, a gente discutia ontem com o Pet como viria pro jogo, e não veio de maneira tão agressiva, não pelo posicionamento, mas pelos jogadores, o Gerson veio como esse meia no lado direito, com um baita defesa, defesaça na cabeçada do Pedro, mas o que a gente falava de Gerson e Diego emulando de certa forma as funções de Everton Ribeiro e Arrascaeta, tendo o Pedro como referência e o Bruno Henrique como a velocidade no lado oposto, e acho que o Flamengo ficou encaixotado no que foi a marcação do esporte no primeiro tempo, muita agressividade, plano pra escapar, momentos de posse de bola circulando e construindo chances, como essa que sobra no pé do Patrick, ele bate cruzado. O primeiro tempo, se a gente falar do que era a estratégia de cada uma das equipes, foi do esporte. A questão é que o Flamengo tem uma sobra técnica impressionante e tem repertório dentro do jogo pra modificar algumas questões com a bola em jogo, em andamento, mesmo sem fazer alteração. A velocidade do jogo foi alterada no segundo tempo e passa, já nesse primeiro gol, por essas inversões, né? A gente viu o Felipe Luiz fazendo um lançamento de canto a canto no campo e a gente viu quando o Gerson tava recebendo a bola, tanto o Diego como o Isla passando, né? Dando essa opção em profundidade, gerando dúvida na marcação, fazendo o esporte balançar a marcação pra um lado e pro outro. O cruzamento do Isla vem na segunda trave e a gente vê já um Patrick completamente fora de posição, a gente vê Bruno Henrique e Pedro em cima do Maidana, que já tá se deslocando de costas. Então a zaga do esporte ali já tá numa situação meio Deus nos acuda. E o Flamengo tem muita qualidade pra proporcionar esses momentos e pra aproveitar os momentos que cria de desacerto na linha de defesa adversária. Exatamente. O Flamengo se impôs e conseguiu marcar três gols em apenas nove minutos. Esse é o segundo do Gustavo Henrique e é curioso. A batida do Diego é muito aberta. Não é uma disputa no alto, né? Eu vi muita gente falando sobre isso no fim de semana com Caio Alexandre e Fred. Esse jogador não tá ali marcando individualmente o adversário. É o Ricardinho no Gustavo Henrique. Ele tá fazendo uma sombra. Ele quer bloquear uma possível corrida do Gustavo Henrique em direção à bola. Mas como a batida é muito aberta, a linha de defesa não tem tempo. Ela deveria estar um pouco mais aberta, mas ela não tem tempo pra atacar a bola numa disputa pelo alto com o Gustavo Henrique. Então fica parecendo que é uma marcação individual e não era. É, porque se fosse individual seria melhor o Maidana. Exatamente. Mas não é o caso. O Maidana tá marcando espaço. A marcação é mista. Alguns estão em adversários pra impedir que eles embalem numa corrida. E esse era o caso do Ricardinho com o Gustavo Henrique. E aí o Pedro, mais uma vez, né? A gente foi um tanto achicalhado aqui quando falou que entendia. Eu falei especificamente sobre o trabalho do Domi e o quanto o Pedro, como um camisa nove de referência, de pivô, de presença diária, de abertura de espaços, seria agradável pro trabalho de um jogo mais posicional. E é isso que a gente tá vendo. Não é nenhuma comparação direta com o Gabigol. Não é essa a questão. A questão é que o Pedro entrega. É isso que a gente viu hoje. O momento dele tá sendo muito bom. É, mas não só pelo momento. Eu acho que é uma função que ele faz e o outro não. E é a partir daí que vem o debate sobre, no jogo específico que é apresentado e que o Flamengo se desenvolve a ter. Qual a função do Gabigol? Eles podem jogar juntos? Podem. Você vai tirar o Everton Ribeiro do time? O César Augusto, na hashtag troca de passe, tá perguntando exatamente isso. Se é possível jogar com o Gabigol e o Pedro no ataque. Eu acho que o mais importante é que o Flamengo tenha jogadores dessa qualidade dentro do elenco. Com todo mundo à disposição, eu acho difícil jogar com os dois. E aí são escolhas pra deixar o grupo mais contente, enfim, fazer um rodízio que é natural dele, ter cada um em campo muitos minutos na medida do possível. Pra função, dentro do jogo de posição, o Pedro é melhor. Só que você tem um ídolo do clube, artilheiro das últimas duas edições de campeonato brasileiro, e que vai cobrar minutos. Se tiverem os dois inteiros, se tiverem os dois fisicamente 100%. Mas o Gabigol é essa questão. Você vai adaptar ao lado? Eu não tiraria o Everton Ribeiro. Você vai jogar com dois jogadores por dentro? Não é tão comum num jogo de ocupação de espaços. Pode acontecer circunstancialmente, mas não vejo isso como um norte, como uma trajetória do Flamengo dentro da temporada, uma construção de uma equipe com dois jogadores atacantes por dentro. Então, é uma sinuca de bico com todo mundo saudável. Mas o mais importante é você ter essa força do elenco, né? Com jogadores cedidos à seleção brasileira, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro, que são pilares importantes nos seus setores. O Arrascaeta voando no momento de assumir protagonismo, inclusive. E fora do time também. E ainda assim o Flamengo se afirma contra um adversário que estava colocando dificuldade contra todo mundo no campeonato. Então, é bem interessante o que o Flamengo tem de repertório e de qualidade individual. É um lastro absurdo. Nosso analisador tático hoje está trabalhando, hein? Está movimentado o negócio. A gente separou duas análises para você fazer os dois gols do Pedro. Vamos para o primeiro? Botar aqui no telão. Se você quiser levantar, fica à vontade. Se quiser ficar sentado, você sabe. Isso aí está ele para o Grafa. Essa injeção é o primeiro momento, né? O esporte, se a gente faz um traço na linha... Na metade do campo, a gente vê como o esporte está bem balançado para o lado da bola e tem que fazer essa movimentação para o lado oposto. E nesse momento de movimentação para o lado oposto, a gente vê como o Patrick já descola completamente do que é um posicionamento de linha defensiva. Ele está dentro da pequena área. E no momento que sai esse cruzamento na segunda trava, ele está quase marcando o pole, o goleiro, né? Verdade. Então você tem um jogador a menos já nessa linha, sustentando os jogadores do Flamengo que entraram. Tem as diagonais. O Diego entra, o Isla entra. Eles participam fazendo a bola chegar no fundo, no lado direito. E lá do outro lado gera superioridade numérica. O Flamengo faz a linha de defesa do esporte balançar duas vezes. E na primeira vez, quando ela chega no lado direito aqui, a linha de defesa do esporte já está desmontada. Já não deu conta. E aí é o trabalho do Pedro como pivô no terceiro gol, né? Ele participa da construção do gol, jogando de costas, sustentando entre quatro adversários e aparecendo na área para ser esse cara do domínio. E aí o mais legal, tem falha do Adrielson, que é quem está acompanhando ele e perde a referência do Pedro. Mas não é só isso. É uma capacidade de movimentação do Pedro. Quatro. Olha só. Quatro. E a forma como ele foge. O Adrielson é quem tenta o bote, quem está pressionando ele mesmo ali na bola. A gente vai ver quando ela chega no Bruno Henrique, como o Adrielson troca, ó. Entra na linha e abandona. Ih, já perdeu. Nem viu. O Juba, ele tenta fazer o corte, mas bem fora do tempo da bola. Ele olhou para trás e pensou, aí, cadê? Quem fazia esse movimento no auge, ainda é um grande atacante, mas no auge, assim, era incrível como... Porque do jeito que sai o cruzamento, o que acontece? O zagueiro não tem ângulo de visão para ver a origem da bola e o posicionamento do Pedro. O Fred fazia isso, assim, com maestria. Você se esconde no ângulo de visão de onde é a trajetória da bola, dá dois passos para trás do defensor e essa bola vem distante do defensor o suficiente para ele fazer o domínio e a finalização que ele fez. O Fred fazia isso direto. E o Pedro é um nove de classe. É uma classe do mesmo. Muito parecido. Vamos fazer o seguinte, vamos escutar o que o Pedro falou depois da partida e também o Patrick, capitão do esporte. Muito feliz com esse momento aqui no Flamengo. Claro, feliz com mais dois gols, mas feliz ainda pela vitória que o Flamengo conquistou hoje, mais uma grande vitória. Como eu falei, a gente tinha que ter paciência. Tivemos no segundo tempo de ter tranquilidade e trabalhar a bola. E graças a Deus os gols saíram ali, em 15 minutos estava 3x0. A gente vem vivendo um bom momento, tendo uma sequência boa. Espero que a gente possa trabalhar para evoluir, para crescer ainda mais e conquistar grandes coisas aqui no campeonato. Fizemos um bom primeiro tempo. Segundo tempo, eu acho que erramos em alguma situação ou outra. também tivemos um jogador que teve que sair ali, talvez por uma contusão. Também é onde já teve que mudar, já no intervalo também. E acabou que, no momento crucial da partida, eles conseguiram encontrar um gol ali e depois uma bola parada. Como conseguimos manter a mesma performance dos outros jogos, campeonato brasileiro sempre muito difícil e seguir trabalhando. Agora a gente também vai escutar o Domi, que voltou à beira do gramado para comandar o Flamengo, está recuperado de Covid, ficou ali no banco, já também dando as orientações. Ele estava trabalhando, obviamente, nos bastidores, né, Rafa? A gente sempre comentava isso, que o torcedor vê os auxiliares à beira do campo, mas é óbvio que tem a mão do homem sempre. É óbvio. Então vamos ver o que ele falou depois desses 3x0 em cima do esporte. O que aconteceu no intervalo? Nós falamos que tínhamos que jogar por os lados porque eles estavam fechando dentro. Nós sabíamos isso, mas cometimos errores no primeiro tempo. Jogávamos muito lentamente, conduzíamos muita bola. Jogávamos por dentro. Os espaços estavam fora. O 2 contra 1 contra o lateral e o extremo, Islas. E Ger, ou também no lado esquerdo, com Maurício e Bruno. E comentamos isso. Falamos sobre isso, que tínhamos que jogar muito mais rápido, com mais pressão, mais juntos, recuperar as segundas bolas. E o mais importante é jogar rápido dentro para jogar fora. Isso é o que falamos. Mas você muitas vezes fala isso e depois perde o jogo, né? Está falando bem em português, o Domi. Legal. Eu lembrei do Pet também, né? Com respeito. Que mesmo já morando vários anos aqui no Brasil, tem o seu sotaque. Não, o sotaque é difícil, né? É normal, o característico português é uma língua bem difícil para quem tem origem. Se eu que sou brasileira, sou gaúcha, moro já há alguns anos aqui e não falo que nem carioca, nunca vou conseguir o Aston R e o S de vocês. Mas o carioca não é oficial. Não, mas é de morar no lugar e ficar ali convivendo. A gente ainda tem alguns vícios e uma entonação da origem, claro que tem. Eu acho que só a Xuxa conseguiu. A Xuxa fala, bem carioquesa. Vamos seguir aqui o nosso papo. Corinthians e Santos agora.